Música Hoje muita gente que precisou usar o transporte coletivo enfrentou dificuldades. Pelo segundo dia seguido a frota foi reduzida em toda Manaus. O problema é que os 70% dos veículos que estão circulando não são suficientes para atender a demanda. 10 e meia da manhã e por toda parte paradas lotadas. É difícil o meio de transporte para quem tem horário para chegar, principalmente eu na escola, porque eu tenho horário para chegar uma e o ônibus não passa. Além de a gente andar no ônibus todo quebrado, sem um ar-condicionado, um por cima do outro, né? Lotava assim. É um de respeito, né? Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, apenas 70% da frota estão circulando desde ontem. Eles aproveitaram o ponto facultativo municipal para dar folga para os rodoviários. O problema é que essa quantidade não foi suficiente para atender a demanda e alguns bairros ficaram bastante prejudicados. Aqui na Vila da Prata, por exemplo, nesse ponto final, geralmente ficam quatro veículos. Hoje, apenas dois estão circulando. Deise desistiu de esperar o 102. Mais cedo, ela até conseguiu pegar esse mesmo ônibus, mas teve dificuldade. Eu saí de casa nove horas para pegar o ônibus e consegui pegar dez e vinte da manhã. Não tem um ônibus aqui, se vocês podem ver, ó. Quem vai fazer o Enem no fim de semana se preocupa com a falta de ônibus. Maria das Graças é uma das milhares de pessoas que vão prestar o exame. Mas ela já deu um jeito. Eu vou de mototáxi. Pondo de mototáxi para todo canto. Mototáxi é a alternativa. É, eu não espero por ônibus, não. Ainda mais quando eu estou apressado. E para facilitar o deslocamento dos candidatos que vão fazer a prova do Enem, o transporte coletivo vai ganhar reforço de linhas extras. A operação inclui linhas que normalmente não circulam no fim de semana. Além disso, os veículos articulados também vão ser colocados em circulação junto com os outros ônibus convencionais. E ainda falando de Enem, os estudantes que vão fazer as provas no sábado e no domingo precisam estar atentos para não chegarem atrasados. Os exames vão obedecer o horário de Brasília. Isso significa que aqui em Manaus, os portões fecham às 11 horas da manhã. Por isso, é importante pensar em uma solução alternativa para não sentir fome na hora do almoço, durante a prova. Você já sabe o que vai fazer? Bom, a gente foi em busca de respostas. A Ayrton já preparou o lanche que vai substituir o almoço de manhã. Na bagagem, muitas guloseimas. Bolo de chocolate, achocolatado e biscoito recheado de chocolate. Mas ainda bem que não vai ser o único reforço na alimentação na hora da prova. O meu almoço amanhã é esses doces, um suco, achocolatado e um sanduíche natural que eu vou preparar mais tarde. Mas é basicamente isso. Para o estudante, o que importa mesmo é a prova. E está preparado para realizá-la com sucesso. Na verdade, comida não é preocupação de Ayrton. Ele até sabe que a alimentação é importante, mas quer saber mesmo é de tirar uma boa nota no Enem. Para mim, se eu passar fome não tem problema não. Tanto que teve uma etapa do Enem que eu fiz ano passado que eu esqueci de levar tantas coisas assim, mas não influenciou em nada. Foi tranquilo. Para o melhor desempenho, esta nutricionista alerta. Nada de fazer a prova de barriga vazia. Na verdade, a preparação tem que começar na janta de hoje. Alimentos leves. A proteína tem que ser uma carne branca, de preferência o peixe ou o frango. E dar preferência também para ele cozido, assado ou grelhado. Evitar essas carnes fritas por conta da gordura. A gordura vai atrasar a digestão e então vai atrapalhar no sono do candidato. Não pode comer de jeito nenhum feijoada. Tem que evitar todos esses alimentos que produzem gases que vão causar um desconforto e um sono pesado para o candidato. Então, evitar ao máximo feijoada ou feijão deve ser evitado sim. Você deve evitar o pepino, repolho, couve-flor e brócolis. Eles são verduras que produzem muitos gases no nosso intestino. No café da manhã, o ideal é tomar um café com leite, pão integral, uma fruta, se possível com aveia. Evitar mamão e ameixa. Já na hora da prova, a nutricionista reforça que o candidato precisa levar lanche adequado. Como o candidato não vai almoçar, a gente indica que o candidato leve um sanduíche natural. Esse sanduíche natural pode ser composto por um frango desfiado e até mesmo um atum. Então, você pode colocar um queijo e evitar colocar maionese ou outros condimentos que podem estragar o seu sanduíche. Olha, mudando um pouco de assunto do Enem, amanhã moradores da Zona Leste vão ter oportunidade de emitir carteiras de identidade e CPF bem pertinho de casa. É que o sétimo PAC alternativo vai ser montado na Altais Mirim, no Shopping Cidade Leste. Vamos saber mais detalhes com a Tamiris Clé, com quem eu volto a conversar neste momento. Tamiris, que horas vai funcionar o atendimento, ao público e quantas senhas vão ser distribuídas? Então, Amanda, vão ser distribuídas 600 senhas para quem quiser tirar o RG e para a CPF as senhas vão ser ilimitadas. Tudo isso vai começar amanhã, a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, lá no Shopping Cidade Leste, que fica ali na Avenida Altais Mirim, número 288, no bairro Tancredo Neves, lá na Zona Leste da cidade. E aí, você tem que estar munido de todos os seus documentos para tirar qualquer um desses documentos, tirar o RG, pode ser a primeira ou segunda via, CPF também, primeira ou segunda via, também vão estar sendo disponibilizados serviços como fotografias e cópias de documentos. Lembrando que para você tirar a primeira via do seu RG, você tem que estar com a sua certidão de nascimento ou então certidão de casamento, também tem que ter o título de eleitor em mãos e comprovante de residência. Para CPF são os mesmos documentos, lembrando que se for a segunda via do CPF, você também leva o número do seu CPF em mãos, Então, é uma boa oportunidade para quem quer tirar qualquer um desses documentos, esses serviços, como eu disse, vão estar sendo oferecidos ao longo de todo dia, amanhã, lá no Shopping Cidade Leste. Então, é bom ficar ligado e você que está querendo, né, ir lá, né, Amanda? É isso mesmo, é bom chegar cedinho para garantir logo uma dessas 600 senhas que você falou. Muito obrigada pelas informações, Tamiris. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você. E a seguir, nesse fim de semana, tem Campeonato Brasileiro de Aquatron. A disputa é por uma vaga para o Mundial no Canadá no ano que vem. E ainda mais de 20 mil turistas vão chegar em Manaus na próxima semana. É a temporada de cruzeiros que está começando. Uma boa chance para lucrar no setor. Eu volto já já.